Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos aqui, quem fala com vocês é o Juan E hoje é a rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez a comunidade de anime é um lixo No canal Linkzim 2 E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like e se inscreva no canal do Linkzim 2 Ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra... Eu ia falar pra frente pra gente É que eu tô anotando a falta de perfil dele ali Ele trocou a Nagatoro ou é no outro canal dele que tem a Nagatoro? Agora eu não sei Mas enfim, link do vídeo original vai estar na descrição, vão lá, deixa um like e se inscrevam no canal do Linkzim, fechou? Vou deixar meu like aqui, já sou inscrito, sininho já tá ativado Qualidade, como sempre E antes de prosseguir, mandar um salve pra aquela rapaziada nervosa Opa Um salve pro Caos River Alessandro Santos Douglas Sevilho Jr Rafael Silveira João Daniel Figurante E pro Nalfumi Watani Membros alfa aqui do canal Muito obrigado meus queridos, tamo junto E vamos lá, a comunidade de anime é um lixo Linkzim 2 Play A comunidade de animes é um lixo Oi eu sou o Link e eu tenho um canal de animes E pois é jovens, hoje eu não tô aqui pra poder falar de um anime específico Mas da comunidade, do público Que assiste esses animes em geral Eu acho que pela quantidade de tempo que eu vi animes, cara Eu posso dizer com certeza que eu vi a comunidade de animes na internet nascer E também vi ela piorar a cada ano que passou Se tornando um lugar um pouquinho mais chato de se conviver Se você vê animes no geral, assiste mídias, videogames, séries, filmes Ou então só usa redes sociais A cada dia você deve ter notado que se tornou mais normal terem discussões sobre absolutamente qualquer coisa Alguns dias atrás eu me peguei pensando, cara, no meio do banho Como que a comunidade de anime se tornou um lugar que antigamente era até interessante de se conversar e interagir com as pessoas Como? Que ficou tão chato assim E agora, tendo dito isso, vamos nessa, vai Senta aí e vem comigo Culpa dos críticos da internet Essa é a verdade Onde todo mundo via obra ruim, boa, sei lá E não sabia diferenciar Todo mundo assistia, todo mundo curtia Aí vem os críticos Aqueles que, não, isso tudo é uma bosta, é uma merda Aí criou esse, essa discussão toda aí, tá ligado? Vocês que não sabem o que é bom Não, vocês que são tudo no telinho Não sabem discernir uma boa obra da outra Essa é a verdade Vou começar do nada com uma filosofia extremamente braba Então segura Manda braba Seres humanos, de forma geral, não nascem de forma igual Eles são criados de formas diferentes Têm experiências de vidas diferentes E vivem de uma forma diferente Ah, isso não é filosofia, isso é óbvio E isso, é claro, faz com que as pessoas tenham gostos, vidas e opiniões diferentes sobre coisas Eu acho que é justamente por isso, jovens Que eu sempre achei obras artísticas, como animes, por exemplo Muito interessantes Porque você pode pegar pessoas completamente diferentes E colocarem pra poder assistir uma mesma coisa E elas vão ter sensações diferentes vendo aquilo Se você mostrar um personagem como o Luffy, por exemplo Um personagem que tem suas características Tem suas qualidades E tem seus defeitos Um desses caras, ele pode gostar muito do Luffy Pelas mesmas razões que outro desses caras pode não gostar do Luffy Não é que um deles esteja certo ou errado por não gostar do Luffy É que a vivência deles é diferente E por isso eles chegaram a conclusões diferentes Sobre o que eles acharam desse personagem De forma geral, é isso que nós chamamos de opinião É, né A comunidade de animes surgiu há bastante tempo na internet, né Jovens Com a ascensão das redes sociais Como Twitter, por exemplo E vários e vários locais dentro da internet Que foram praticamente feitos pra discutir e debater Eu acredito que aos poucos Foram se formando grupos de pessoas extremamente arrogantes e agressivas Todas essas pessoas têm dentro de si um pouquinho de agressividade e de arrogância Mas a partir do momento que o Twitter nasceu E outras redes sociais com essa ideia nasceram Onde você poderia externar a sua opinião E você poderia dar uma boa zoada em alguém que não concordasse com você Não existiam mais opiniões diferentes Pouco a pouco começou a existir apenas Certo e errado E não importa sobre o que a gente tá discutindo Você vai cair em uma dessas categorias Ou você tá certo ou errado Claro que se a gente voltar no tempo A comunidade de anime sempre foi meio bitolada Mas existe o certo e o errado aí no meio do tamanho, porra Pelo amor de Deus, cara Vamos ser sinceros aqui Cabeça mesmo Mas, bom Se a gente voltar vários e vários anos lá pra 2010, 2009 e por aí As pessoas estavam discutindo coisas como Entre Goku e Luffy, qual que ganharia na porrada? Nessa época, as discussões não eram tão complexas assim Quanto hoje em dia Que a parada virou mais Dependendo do que você assiste Eu posso definir se você é ou não é Uma pessoa inteligente Uma pessoa legal Eu lembro que eu decidi fazer esse vídeo Porque esses dias atrás Eu tava assistindo um vídeo de um youtuber que eu gosto Que é o Gaveta Que caso você não conheça É esse careca muito fofinho aqui Ele é foda mesmo Eu não acompanho, mas eu sei que ele é pica, velho Pra você que não conhece Gaveta é um cara que faz muitos vídeos sobre edição de vídeos em geral Ele é um editor muito profissional Que faz vídeos sobre edição Ele faz vídeos sobre filmes Faz críticas sobre filmes Esse tipo de coisas No geral, é um cara que também gosta bastante De dar opinião sobre as coisas E algumas semanas atrás Ele lançou um vídeo Onde ele falava justamente sobre isso Sobre ele não ser um crítico de cinema Porque ele passa bastante Por aquela famosa Eu vou voltar a fazer vídeo Lá no meu canal principal também Onde eu vou dar a minha opinião Sobre as coisas, tá? E eu já deixei muito claro No vídeo lá do canal Que aquele canal É pra mim dar minhas opiniões É um canal de vlog Onde eu vou dar minhas opiniões E Que eu não sou especialista Em porra nenhuma É um especialista É uma opinião É de um leigo Que viu e vai dar E vai falar o que eu gostei O que eu não gostei E é isso É, velho Até mesmo críticas profissionais De cinema Onde um cara Estuda por vários e vários anos Pra poder entender Como é que funcionam Ali tem muita opinião Nem os críticos Concordam com os outros São opiniões mesmo Até entre eles E depois Querendo ou não Quando ele for fazer as críticas Por exemplo A Boscovia ali Eu acompanho também Vi bastante vídeo dela Mas também Um crítico Que é crítico Crítico mesmo Que eu curto bastante É o Dalianogari Não sei se vocês conhecem O Dalianogari Inclusive eu recomendo Que vocês conheçam O canal do Dalianogari Tá? Ele é um crítico Especializado em cinema E eu posso estar falando Uma merda aqui Mas até onde eu sei Eu conheço o Dalianogari Ele é um crítico mesmo Tá ligado? E eu Então é o único Dos críticos Que é crítico Crítico mesmo Que eu conheço Que eu curto realmente Além da Boscovia também Que eu acho ela Boa também Olha que o Dalianogari Eu acompanho mais Tá ligado? Principalmente a respeito De anime Que é um negócio Muito nichado Onde como eu falei Pra vocês Existe o certo E existe o errado É quase como se a arte Não fosse mais feita Pra poder atingir Pessoas de formas diferentes Sabe? As pessoas começaram A agir de certa forma Como se tivesse Algum tipo de cálculo Matemático Sabe? Envolvendo obras Lançou um arco novo De Boruto Vai juntar ali Uma equipe de cientistas Que vão fazer um cálculo Matemático Pra poder saber Se aquilo ali é Ou não é bom Aí depois Isso é uma notícia Tá confirmado Tal anime é bom E se uma pessoa não gostar Ela tá errada Muito recentemente na internet Tipo, se você for assistir vídeos Sobre animes Ou sobre qualquer tipo de coisa A opinião de uma pessoa Ela tem que ter provas Matemáticas concretas De que ela está certa Tipo, saiu o arco novo De Boruto, por exemplo Algum youtuber Vai fazer um vídeo Se ele não tiver gostado Ele não pode só falar Que ele não gostou Ele tem que provar Que aquilo ali não é bom Senão aquilo vira Uma polêmica Pra as pessoas discutirem E aí você tem pessoas Com muito tempo livre No Twitter Discutindo sobre um cara Que não gostou Do animesinho X Isso é tão Mas tão chato Uma coisa engraçada É que existem vários canais Na internet Principalmente sobre animes Inclusive Que crescem e cresceram Muito rápido Justamente por conta Da comunidade de hoje em dia Eu poderia citar dois Aqui pra vocês Um deles sendo O meu próprio canal E o outro sendo O cenário transparente Do Piscine Eu acho que eu já cheguei A falar isso pra vocês Em algum vídeo Mas eu criei esse canal O Piscine Não bastava Eu fui lá e coloquei O título mais apelativo Possível que eu conseguia Falando que ela era O melhor vilão Da Shonen Jump Assim as pessoas Com certeza absoluta Que tivessem opiniões contrárias Iam vir e divulgar o canal O ponto mais recente Onde aconteceu isso Foi quando eu fiz o meu vídeo Falando do arco de Shibuya De Jujutsu Kaisen Por exemplo Onde eu fiz um vídeo E óbvio Botei o título Que ele era o melhor arco Dos animes Shonen E aí se você for pro Twitter Ou alguma outra rede social Você com certeza Vai encontrar pessoas postando Meu Deus Que absurdo Como que um canal de anime Pode falar tamanha atrocidade Não vou mentir Que meu canal tava com alcance Um pouquinho baixo E graças a esse vídeo E esse clickbait O alcance voltou Então obrigado a todos Que contando o vídeo Olha que safado Enfim jovens De qualquer jeito O ponto onde eu realmente Queria chegar aqui Ao longo dos anos Eu acho que a internet criou Dois tipos de Otaquinho na net Detestáveis Que eu acho que são Uma das razões Para a qual a internet Se tornou tão chatinha De interagir A respeito de animes O primeiro desses tipos Pra mim É o cara Que se leva a sério Imagina aí Um cara que gosta muito Sei lá Caralho Naruto por exemplo Só que não é só um cara Que ele gosta muito de Naruto Ele é um cara Que não consegue aceitar Toda a ideia básica De que Nem todo mundo Gosta do que você gosta Ou que nem todo mundo Fica empolgado Com algo que você acha bom É tipo um peace cara Eu amo um peace Mas tem gente que acha Uma merda Fazer o que Ou o cara vai estar sempre brigando Estão tudo burro Idiota Essa é a verdade Ou ele vai estar sempre brigando Porque alguém falou bem De alguma coisa Que ele não gosta Vocês devem se lembrar Que em algum vídeo meu Eu já falei muito fortemente Que eu uso o anime de Nagatoro Como bode expiatório Sabe Eu fui lá e fiz um vídeo Falando que eu gostava de Nagatoro E que ele era um anime muito bom Mesmo eu sabendo Que as pessoas consideram ele Como um anime ruim E toda vez que eu vejo um comentário Do tipo de pessoa Que se leva a sério Quando eu falo mal De alguma coisa Que uma pessoa não gosta Sempre vai Ah mano Assim a primeira temporada De Nagatoro É ruim Mas Pode acompanhar Nagatoro Foda-se Eu gosto de acompanhar Nagatoro Eu sei que é ruim Mas eu gosto Eu não gosto Aparecer gente falando Que minha opinião não vale Porque eu gosto de Nagatoro Novamente Como se gosto pessoal de anime Fosse uma certeza matemática Isso também acaba Sem querer Englobando o segundo tipo de pessoa Que seria Aquela pessoa Que usa animes Como se fosse um artigo de luxo E uma formação de faculdade Sabe aquele tipo de pessoa Que se considera inteligente Por conta de alguma coisa Que ela assiste Ou que considera Que outra pessoa Não é inteligente Por conta de uma opinião dela De um anime Tu acha que já faz Mais ou menos Um ou dois meses Que Shingeki no Kejin acabou E eu fiz um vídeo Falando que eu não gostei Do final por exemplo Sempre que eu faço Esse tipo de vídeo mano Surge uns pseudo cientistas Na internet Que o cara gosta do final E ele acha Que ele é inteligente Porque ele gosta E que as pessoas Que não gostaram É porque elas Não entenderam O cara não consegue aceitar De que outras pessoas Têm o mesmo cérebro Que ele tem Elas viram o mesmo anime Que ele viu Elas tiveram a mesma experiência E sim Elas talvez tenham entendido Os conceitos Muito por trás das câmeras Talvez elas tenham entendido Só que elas só não gostaram mesmo Exatamente 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 Caralho Porra Caralho Desculpa eu estar xingando Que puto pra caralho Porra Mano Me dá um ódio Quando as pessoas comentam aí Cara Porra Lá na live também Você que acompanha a minha live lá Tu é um Porra velho Ah Caraca Entrou cabelo Na minha boca Acho que é da bigode Estou ficando calvo Do bigode É Keiko Você não gostou Porque você não entendeu Porra cara As vezes eu entendo Cara Pelo amor de Deus Um salve pro Aguirre Inclusive Aguirre é uma vez Quando a gente entra Na discussão lá Que as vezes Aguirre acha que Que porra mano Ah o anime explica Sobre não sei o que E tal Pô Eu sei que a obra explica Eu entendi Eu tô ligado Como é que a coisa ali funciona Eu só acho uma merda Eu só não compro a ideia Tá ligado Foda-se cara Tá ligado É isso mano Não é que Ah Você só fala mal Porque você não entendeu Agnose Mas bola cara Eu entendi Essa busanha Eu só não gostei Cara Foda-se E aí Caralho Gera uma revolta E acharam ruim Eu posso dar o exemplo Do canal do Narrativando Que ele é um cara Que fala bastante Sobre animes Ele é bem informado Na questão de roteiro De narrativa E tudo mais E toda vez que ele fala Que ele não gostou De algum arco De One Piece Por exemplo Ou de alguma coisa Vem gente Do Quinto dos Infernos Pra poder explicar Pra ele O subtexto geracional De tal coisa X Sendo que ele só tá falando Que ele não gostou Só isso Eu li uma vez Em algum canto Lá da internet De que quando você Entende bastante De um assunto Você geralmente Consegue explicar ele É igual Um que aconteceu Na época aí Era o Monogatari Velho Pô Monogatari Tem Gnose Tem Referências Caralho Se você entender Monogatari Tu vai Não cara Eu entendo a proposta Eu sei Obviamente nem tudo Lá eu pego Obviamente Não vou dar uma De tele Que eu assisto Eu entendi tudo Obviamente não Monogatari É um desses casos Não entendi tudo Algumas coisas Que eu pegue Que eu entendi Eu achei uma bosta Cara Toda esse cara Ali Ah mas o diálogo Não sei o que Explica Faz conexão E daí Faz gato Pra caralho Meu irmão Tá ligado É Pô Enfim É gosto É gosto É gosto Cara Tenta imaginar A lógica De que você E um amigo seu Vão no restaurante E você mostra Pra ele O sanduíche Dragon Ball Que é tipo O seu sanduíche Favorito Por exemplo Vocês dois Comem o mesmo Sanduíche Vocês sentem O mesmo gosto Mas você gosta Do sanduíche E ele não O que você faz Nessa situação Você senta com ele E tenta explicar Pra ele Como que ele tem Que comer o sanduíche E como que tem Muitos elementos Incríveis Nesse sanduíche Que ele não percebeu Direito, etc Óbvio que tem coisa Que a gente tem que Separar o gosto Também Da crítica Ali pessoalmente Tá ligado Tem coisa Que a gente tem Que separar Às vezes Pô, sei lá Meu irmão É Vamos pegar O Ah mano Deixa eu ver Se eu consigo Achar um exemplo Aqui interessante Sei lá O Kentin Tarantino Tá ligado Vamos pegar O Tarantino Ele é muito Os filmes dele São muito focados No diálogo Os diálogos dele São muito bons Tá ligado Aí sei lá Eu não gosto De filme Com muito diálogo Assim e tal Eu gosto de um filme Mais corrido Então O filme é ruim Por conta disso Cara Pera aí Mas é Você realmente Acha que é mal feito É ruim Ruim mesmo Ou é um gosto Pessoal seu Tá ligado Tipo Monogatari Monogatari Eu não gosto Eu não gosto De monogatari Assim Se for pra mim Assim Por gosto seu O que você gosta De assistir Você gosta de monogatari Não Eu acho uma merda Mas assim Eu Olhando pelo lado Crítico da coisa Pô Entendo que monogatari Tem seus méritos Ali Tem coisas interessantes Tá ligado Não é algo Que eu curto Mas eu entendo Os méritos Sabe É tipo isso Sacou Às vezes é bom Separar o gosto Também É tipo o cara Ah meu Eu gosto de shonen Eu gosto do estilo Shonezão Assim Clichezão Então tudo que não Segue o clichê De shonen Eu acho Ruim É mal feito Não Aí também Pô Não é assim Que as coisas Funcionam Ou então você vai Começar a tirar Um sarro Da cara dele Pensando Pô mano Mas você gosta Do sanduíche Fairy Tail Como que você não Gostou desse aqui Se você gosta Daquele Ou você só ignora Porque é Óbvio a se fazer Ele pode Só não ter gostado De uma comida Que você gosta Gosto pessoal É meio que a mesma pira Tanto pra comida Quanto pra obras Quanto pra estilo De roupa Cada pessoa gosta De uma parada E não existe exatamente Um certo nisso As pessoas estão tão Bitoladas recentemente Com essa ideia De acharem que elas São o centro do mundo Que parece que elas Não conseguem Colocar nas cabeças Delas Nem sempre O que você acha Que é muito bom Vai agradar todo mundo E mesmo que você E várias pessoas gostem E você tem a aprovação De muitas pessoas Isso não significa Que você tá certo E não importa o quanto Você argumente Existem coisas Que não vão mudar Talvez isso possa ajudar vocês Na próxima vez Que você assistir um vídeo Ou você ver uma thread De Twitter Falando mal De um personagem Que você gosta Ou então falando mal De um anime Que você gosta E talvez você consiga Se poupar do trabalho De fazer um texto De 45 Não Eu vou hatear Eu sou Eu sou tóxico Eu sou tóxico Cara Eu vou defender A minha obra Eu vou defender Meu personagem E foda-se Explicando porque Aquele cara tá errado Dito isso Esse vídeo todo Eu vou tacar hate Eu vou ficar puto É isso Quem reclama De One Piece É burro Não sabe de porra nenhuma Narrativando É burro Não sabe Não entendeu One Piece Essa é a verdade Talvez Só marca isso Pra sua vida Sua opinião Não importa pra todo mundo Mas enfim É isso Obrigado por ter assistido até aqui Opinião é igual cu Tem uns que é arrombado Beijo, abraço Valeu, falei até Até mais Fui Muito bom vídeo O Jair Falar Narrativando Linkzinho 2 Parabéns aí Gostei muito E eu concordo Com bastante tudo Que ele falou aqui Cara Foi Pô Destrinchou Com excelência Esse assunto aí Que realmente Tem que ser Tem que ser Debatido atualmente Na comunidade de anime Cara Até os clientes Os críticos Envolvem gosto Cara Tá ligado Algumas coisas A gente entende Que é boa Por mais que a gente Não goste Aquilo que eu falei Também nem tudo A gente vai tratar Com gosto Eu gosto de Shonen Então qualquer outro Tipo de gênero Eu acho ruim Tá ligado Pô Também não é assim Caralho Saca Mas vocês estão Mais ou menos Pegando a ideia A pessoa saber Explicar Ah eu não gosto Por causa disso Isso assado Eu não vejo Como coerente A pessoa também Tem que ter uma explicação Não é simplesmente Por que você não gosta De One Piece Ah não gostei Ah por que Gostei Mas assim Não gostou Não Fala Pelo menos Que não faz Motivo Esse tipo de narrativa Os personagens Assim Não me agrada Muito não 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 precisa ter Uma explicação Super complexa Mas fala Pelo menos um pouquinho Também É só Não sabe nem explicar Por que Que não gostou Tá ligado É foda É Mas Cara De resto É mais ou menos Isso daí Velho Também O outro não é burro Porque Ele não Ah olha os animes Que ele assiste Só assiste o Shone Clichê Ele é muito burro Ele não assiste Um Monogatari Ele não assiste Um Asgnose Tá ligado Da vida Um monster Mano Esse cara É muito Telão É burro Sabe nada De anime Pô Para Mano Para com isso Cara Lá de ser idiota Tá ligado E uma coisa Que ele tocou No assunto aqui Também Que pô Pra mim Pô Perfeito É o fato Do Cara Não é porque A pessoa Simplesmente Não gostou Não é porque Ah Não gostou Porque eu não Entendeu Não As vezes A pessoa Entendeu Mano As vezes Ela pegou O bagulho Ali Só não gostou Cara Pô Isso acontece Muito comigo Na live Mano As vezes Eu só não gosto Mesmo Da explicação Não gosto Do contexto Ali Porra Ai que Que você é muito burro Não sei o que Cara Enfim Bom vídeo Linkzinho Link do vídeo Original Vai estar na descrição Vão lá Deixa um like Se inscreva no canal Do linkzinho 2 Que ele merece O excelente conteúdo Que ele trouxe Pra gente Muito bom vídeo Tá Comentem o que Vocês acharam Podem comentar Vão tarix Escorro nos comentários Um abraço Tamo junto A nozes Eu Foi Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri